Música 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 Mas eu não sou dono do mundo, sou filho do tanto E a torre, a torre iluminada O cavalo que mandou falar pros alemão caralho Não sei a manada, só tem meu amor, o último que me derrou já Temos o salvo, cantamos o duro, a vida é legal Tendo o bonde da torre, faço ser feliz Música 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 Pega o bonde da torre, faço ser feliz De cantar você, nenhum alemão não pensa Música 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 Mas que, mas que bode é esse que se aponta ou brindar É o bode do bacalhão, bode do descontrolado Vai, 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 vai Na trepa da vila quem? O nosso, o nosso, o nosso, o nosso bode é java Esse é o J.R. do C.S. É o bode, é o bode, é o bode da VK Onde chega para tudo O bode é java, deixa eu ver a tão dentro do ar E-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n VKFK FKFKF já eu achei FKFKFKFKFKFKB FKFKFKFKFKFKFKA FKFKFKFKFKFKFKFKFKFk faitkfkFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFK FKFKFKFKFKFK provenек aspects FOX2 Opa, mas ainda não acredito Venem, 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 venem... O Maru mandou avisar que é tudo mangado Perde dentro do mangado Esse é o J.R. Esse é o J.R. Com visões da polícia, um traficante, Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreto. O bandido é responsável pela violência das cinco favelas da praça cedo. Ele é acusado de ordenar ataques a policiais e de matar moradores que ajudam nas investigações da polícia. Não tem essa não, tá ligado? Tu sabe, é o Marretão mesmo no comando. Aqui no Jorge Tuco. Liberdade, liberdade, liber, liber, liberdade. Ô liberdade, 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 liberdade. É a tropa do Marret, tá sem neurose, porra. Aqui na barra, a vontade de brincadeira. Aqui na barra, a vontade de brincadeira. É isso, eu já que tá aí, eu já que tá aí, eu já que tá aí É isso que é a limitação de vocês 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 É isso que é a limitação de vocês